O fim da UPA de Conselheiro Paulino ganhou ontem mais um capítulo. O Ministério Público do Trabalho culpa a Prefeitura pelo fechamento da unidade. Em entrevista concedida à imprensa na noite de ontem, o procurador do trabalho de Nova Friburgo, Alexandre Martins, afirmou que a Prefeitura pode ter sido negligente ao não cumprir com o taque estabelecido com o Ministério Público. De certa forma, pode-se dizer que houve uma certa negligência do município ao não cumprir o termo de ajuste de conduta no prazo de um ano. O encerramento da UPA, isso é ato exclusivo do município, não foi requerido isso em juízo. Então, se vai fechar, isso depende, é uma arbitrariedade, vamos dizer assim, um ato discricionário do município. O termo de ajustamento de conduta foi assinado em maio de 2014, onde o Executivo se comprometia a afastar os funcionários terceirizados da UPA e substituí-los por servidores concursados. Segundo o órgão, a prática de terceirizar trabalhadores de saúde pública é ilegal. Por isso, um concurso deveria ter sido realizado. No entendimento do Ministério Público de Trabalho, é uma prática irregular. Como falei, porque a OS ou a OSCIP ou qualquer outra instituição privada, ela não pode simplesmente fornecer mão de obra para trabalhar em uma unidade pública em detrimento dos servidores. A Prefeitura alega que não tem mais condições de gerir a UPA, pois está no limite dos gastos com pessoal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para o procurador, há margem para a contratação de novos servidores, já que a despesa total do município com a folha de pagamentos não atingiu o limite de 60% das receitas, como prevê a lei. Como alternativa, o Ministério Público do Trabalho sugere o remanejamento de funcionários de outras unidades de saúde para evitar o fechamento. Um quadro mínimo, de forma que consiga manter o atendimento mínimo, provavelmente vai ficar aquém do que existe hoje, mas de forma que dê continuidade aos serviços públicos até finalizar o concurso público. Mas o mais imprescindível é que o município dê início ao concurso público, que está postergando isso há uns três anos, no mínimo. Em nota enviada ao ZUM TV Jornal, a Prefeitura afirma que já entrou em caráter de urgência com uma ação anulatória do TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho. Para o município, no momento, manter a UPA significa infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A nota informa ainda que o limite estabelecido na lei é, na verdade, de 54% e que a previsão da Secretaria de Fazenda é que o custo de pessoal atinja 53,6% no último quadrimestre do ano, portanto, próximo ao limite máximo. Estivemos hoje na UPA e, por lá, a equipe se mobiliza para que a unidade continue funcionando. Mais de 140 funcionários já estão cumprindo o aviso prévio e a UPA, que funciona 24 horas por dia, atendendo mais de 10 mil pacientes por mês, luta para manter as portas abertas. Aproximadamente 300 atendimentos são realizados por dia. Os pacientes passam pelo serviço de triagem e são encaminhados para a sala amarela ou vermelha, de acordo com a gravidade do problema. Raquel, que veio do Rio de Janeiro e já foi atendida em outras unidades da UPA, compara e elogia. Tem muita diferença. Aqui, toda vez que eu venho aqui, eu sou bem atendida. É rápido. Medicação também. Tudo é direitinho. Quando eu vim, minha filha estava com o olhinho meio machucadinho, mas melhorou rapidinho. Ainda prefiro ainda aqui. Tem muita diferença. A unidade conta ainda com assistência odontológica e pediatria. A farmácia está bem abastecida. Com o fechamento da UPA, a sala de medicação também vai fazer muita falta. Olha, eu acho que vai ser péssimo aqui, principalmente os moradores de conselheiro paulino. A gente tem uma urgência, a UPA que socorre os moradores, não só de conselheiro, mas do município inteiro. Eu acho que isso aí é um absurdo, é um descaso do município. Não deveria ter chegado a esse ponto. Alguns exames são realizados na própria unidade e o laboratório faz a pronta entrega do resultado para agilizar o acolhimento. A UTI imóvel fica à disposição para levar os pacientes mais graves para o hospital. Muitos casos a gente leva de ambulância e lá faz os exames no Raul Sertã. Ele volta para ser tratado aqui porque não é caso cirúrgico. É um caso menos agressivo que pode ser tratado aqui na UPA. Então esse translado de ambulância e da UPA que desafoga o serviço Raul Sertã é muito importante para a população. A população toda vai sofrer, entendeu, pelo fato que vai aumentar muito dentro do hospital Raul Sertã. E aqui na época da dengue nós também podemos ajudar bastante. Foi um caos para toda a cidade e a UPA ajudou muito. Então a gente crê que realmente vai ser uma sobrecarga dentro do Raul Sertã. Na sala de Raio X, Sebastião nos conta que chega a atender até 90 pacientes por dia e explica por que gosta de trabalhar no local. Pelo prazer à profissão. Eu acho que o paciente não tem culpa disso. A população precisa de um bom atendimento. Os funcionários estão usando um laço preto em sinal de luto, mas ainda tem esperança de que essa situação possa ser revertida e contam com a ajuda da população. A gente já tem noção, já sabe que o município já tem ações buscando a reversão desse TAC e também o Instituto Unir também vai, como interessado em continuar com o contrato, vai buscar no campo da justiça a continuidade. Agora, falando da forma prática, sem questionar a decisão, a gente aqui hoje está fazendo um atendimento de excelência, bem reconhecido pela população. Alguma coisa vai ser feita, a gente entende que a justiça em algum momento vai analisar isso e seja o que fizer, nós vamos obedecer e estamos aí para cumprir o que for determinado. A notícia caiu para a gente como uma bomba, ninguém esperava isso. Então, assim, a gente resolveu fazer um abraço à UPA, chamando todo mundo, toda a população, quem gosta, quem já veio, quem já foi atendido, quem vai sentir saudade da UPA se fechar, que venha para cá no sábado, dia 26, às 10 horas da manhã, abraçar com a gente e lutar para ficar aberto.